Olá, sou o Fernando Duarte, diretor artístico da Companhia Nacional de Belado e em nome de toda a nossa companhia venho lançar-vos o convite para que sejam todas e todos bem-vindos ao nosso requalificado e renovado Teatro Camões. Há várias novidades no nosso teatro e também na nossa temporada, a começar pela estreia de Supernova e Deluxe, no próximo dia 17, que marca a reabertura do nosso teatro aos nossos públicos. Um foyer luminoso, dinâmico e vivo, com maior acessibilidade para todos os públicos. Uma nova bilheteira e uma nova loja. Venha daí, a nossa companhia e o nosso teatro espera por si.